Salve galera, um videozinho bem rapidinho para desejar um feliz natal e um próspero ano novo a todos vocês que acompanham o canal Douglas Márcio E aí E aí E aí Um feliz natal e um próspero ano novo a todos que acompanharam até aqui E vamos que vamos, até o próximo vídeo, valeu galera